Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E como é que vai ficar essas crianças? Desde de manhã que essas crianças estão gravando aqui. Ele não está querendo sair. Esse jogador dele está muito mal em vontade. É fácil filmar. Só o trabalho da polícia. Acho que ele está aqui dois dias.